Programa Silvio Santos E ele vem aqui E já mudamos Pra vocês já entenderem Que vai ter dia com o Patrícia Bravarela Olha que lindo E aí vai ter dia Silvio Santos, gente Patrícia! 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 Não é especial? Agora tem meu nome lá Fiquei toda importante, gente Programa Silvio Santos Com Patrícia Abravanel Então quando for Patrícia Abravanel vai ter esse negocinho assim E quando não for vai ser só o Programa Silvio Santos De sempre Esse ano o Programa Silvio Santos Comemora 60 anos